Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para falar das nossas planilhas Turin Admin. Hoje é uma dica muito boa e nós vamos falar desse programa Turin Admin Família. Ela é uma planilha que vai te dar a organização completa para a sua casa, na parte financeira, para você estar lançando seu caixa, lançando seu contos a pagar, contos a receber, controlando salários, recibos, lista telefônica, agenda. Então é uma planilha bem legal e é um preço muito bom. Vai estar na descrição desse vídeo aqui. Então aqui nós estamos vendo o menu central aqui da planilha. Então aqui nós vamos colocar aqui todas as funções, plano de contas, movimento de caixa, movimento bancário, contos a pagar, contos a receber, salários, recibo, lista telefônica, agenda, eletrônica, cálculo de juros. E aqui nessa malinha a gente vai colocar aqui o nome, os dados da sua família. Vamos colocar aqui família Silva. Tem muito Silva por aí, né? Então, família Silva. E os dados, endereço e tal. Esses dados aqui é onde que vai sair, vai servir para fazer recibos e vai aparecer lá na... Quando o programa precisar desses dados, ó. Então, beleza. Aqui você vai colocar os dados da sua família. Aqui você vai poder fazer o caixa, ó. O caixa, você vai lançar as entradas e as saídas pela conta contábil. E os resultados do caixa, você vai poder ver lá no plano de contas. Então, tudo que você vai lançar no caixa e no banco, ó, o caixa e o banco, os resultados vão estar interligados aqui no plano de contas. No plano de contas, você vai ter aqui as contas de receitas, que vai estar lá no caixa, e as contas de receitas que vão estar lá no banco. E as contas de despesas, da conta 13 e em diante, ó. Começa as despesas, água, luz, telefone, a despesa de casa, internet. Você aqui configura essas contas conforme você precisa. Por exemplo, mercado. E você vai usar essa conta para o mercado. E quando você lançar no caixa, você vai estar... Os valores que você lançar dentro do período, da data, vai aparecer aqui. No final do mês, você vai saber quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou. E pela conta certinha. Você vai no resultado aqui, vai aparecer lá quanto entrou no caixa, quanto entrou no banco, quanto saiu do caixa, quanto saiu do banco. E o saldo que ficou. Saldo do caixa, banco e os resumos geral de tudo. Então, aqui tem as contas de receita e despesas. Você vai colocar lá receita com salário, com venda, com serviço. Depende do que você tem como receita ou venda de alguma coisa que você vende. E ele vai somar automaticamente aqui. Se eu quiser... Vamos fazer só um lançamento aqui para a gente poder olhar aqui. Por exemplo, estou no plano de contas, eu vou aqui para o caixa. Aqui no caixa, tem aqui primeiro as contas cadastradas ou receitas. Se eu fiz uma venda, então é o código 1 do plano de contas. Vou colocar 1 aqui na conta código. A data que eu fiz a venda. Consumidor, por exemplo, Marcos. Comprou lâmpadas e... No crédito, vamos colocar aqui R$ 65,00. Então, esse valor já foi lá para o plano de contas nessa data. E aqui, na linha de baixo, posso fazer uma saída. Vou pesquisar aqui uma despesa. Faz de conta que você pagou a água da sua casa. E a conta é 16, olha. Paguei a água. A data que eu paguei. Paguei a água de campo verde. E aqui, você vai colocar... Como é despesa, vai lá no débito. Paguei R$ 45,00. Então, esse aqui já foi para o plano de contas. Vamos colocar lá no plano de contas março. Vamos voltar lá. Plano de contas, vamos colocar aqui 1 de março a 31 de março. Aqui já mostra. Aqui no caixa, entrou R$ 65,00 e saiu R$ 45,00. Da conta de água. E o resultado final, sobrou R$ 20,00 no caixa. No banco também entrou R$ 155,00, saiu R$ 144,00 e sobrou R$ 11,00. Então, esse aqui é o plano de contas do programa Turinha de Minha Família. No plano de Turinha de Minha Família também tem o caixa, o banco, contas a pagar. Você lança a entrada, o vencimento, a data da emissão, o fornecedor, o valor. E você vai dar baixa no que você foi recebendo. Coloca a data e o valor que pagou. Por exemplo, aqui eu vou dar baixa dessa última nota. O valor é R$ 500,00 e ele já vai zerar automaticamente aqui no contas a pagar. Ele ficou pago e a data que eu paguei. Então, você vai ter o histórico aqui de tudo que está pago, tudo que está a pagar. E você pode filtrar aqui, usar os filtros para pesquisar por data, vencimento, por nome de... Vou pesquisar aqui por nome de fornecedor. Ele mostra quanto você comprou, quanto você pagou e quanto você deve ainda. De cada empresa. Você pode filtrar por meios, por cliente, por valores. Se quiser filtrar só os que estão em aberto, você pode também. Ou só o que está pago. Nos vídeos, Turinha de Minha, tem lá como usar o caixa, como usar o contos a pagar, como filtrar, como classificar. Contos a receber é basicamente a mesma coisa, só que é o que você tem para receber, o que você recebeu. Salário, são 12 fichas de salário. Para você cadastrar o funcionário. E entra na ficha e põe os dados e os valores aqui, débito e crédito. Para você controlar toda a movimentação desse funcionário. Menu, você volta. Recibo, você pode colocar aqui, já está Família Silva. Você coloca lá o valor que você vai fazer o recibo de pagamento. Referente de código, referente de salário. E a pessoa assina para você. Todo sistema você pode imprimir, bem fácil para imprimir. Filtrar, classificar e organizar a sua vida pessoal. Ou sua empresa também. Telefones, cadastro telefone que você usa. Pode alterar, acrescentar, pesquisar. Ctrl L também pesquisa por palavras. Todo o Excel é assim. Agendas e o cálculo de juros. Cálculo de juros, posso selecionar dados, deletar. Se eu quiser pesquisar um vencimento, calcular um vencimento que venceu 15 do 2. Alguém me deve vencer o 15 do 2. Ele vai pagar 30 do 3. E o valor era 125 reais. Então, ele calcula automático. A 5%, ele está dando aqui 43 dias de atraso. Deu 8,96 reais de juros. Foi para 133. Então, aqui mostra, 125 era o valor original. 8 real foi de juros. E 133 é o valor com juros. Se eu quiser alterar aqui o juro para 2%, ou 5, ou 4. É só alterar aqui. Pode acrescentar mais valores aqui. 20 do 2, mesmo vencimento. E aqui, 500 é o valor. Então, ele mostra quanto você vai colocando as parcelas. Ele vai somando, calculando o juro automático. Ok? Então, esse programa aqui, a gente trabalha com taxa anual. A gente manda o teste para você. Você testa ele. Se gostou, mediante o depósito, manda a liberação dele por um ano. E conforme vai vencendo o ano, se você quiser renovar, é decisão de cada um de renovar ou não. Ok? Não é obrigatório a renovação pelo ano depois. Então, ficou uma boa dica para você. Faça o teste. Peça o teste. Eu mando por e-mail. E você vai estar se ajudando. Controlar suas finanças. Sua casa. Sua vida. Sua empresa. Então, tá. Fica essa dica. Até logo. Tchau.